Alô Recife! Hoje vocês vão conhecer um pouco mais desse incrível batera. Ele já tocou na Companhia do Calypso. Companhia do Calypso, o furacão do Brasil! Alvino! Uns dos maiores bateras do brega Calypso. Já participou de programas de TVs, como o Domingo Legal do SBT. Vocês sabem de quem estou falando? E aí, meus amigos bateras, aqui quem fala é Iago Macedo, sempre apresentando várias bateras. E o batera que eu venho apresentar hoje, ele é ex-baterista da Companhia do Calypso. O nome dele é César Augusto. Eu vou deixar abaixo o link do Instagram dele. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar, pois sempre tem vídeo. Toda segunda, sexta e domingo. Tá beleza, meus amigos bateras? Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí